Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos aprender a modelar um novelo de LAN em 3D usando o programa Autodesk 3ds Max. Para essa videoaula eu quero passar para vocês algumas dicas importantes de modelagem, principalmente falando sobre a modelagem paramétrica. E eu também quero falar um pouquinho sobre o convencimento através da modelagem que não é necessariamente igual ao modelo real. Tudo isso e mais um pouco vocês vão entender daqui a pouquinho no decorrer desse vídeo, só que antes eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like e assim nós vamos aprender muito mais sobre computação gráfica 3D. Bom, a começão desse vídeo é a primeira coisa, como sempre falo aqui nos nossos vídeos, nós vamos buscar as referências. As referências vão nos ajudar a entender melhor o nosso objetivo. Então já abri aqui o navegador e fiz uma pesquisa rápida para vocês com o termo novelo. Com esse termo eu encontrei aqui várias imagens e eu gostei muito desse tipo de novelo aqui. Eu tenho esse novelo mais de redondinho, mais de bolinha mesmo, né? E temos esses outros novelos aqui que são mais esticados. Eu vou pegar aqui o exemplo da bolinha para ficar mais fácil de a gente poder visualizar. E observem que nós temos aqui um objeto esférico constituído por linhas e essas linhas orbitam essa esfera. É mais ou menos dizer que eu pegaria ali para poder construir esse novelo no modo físico ou no modo real, eu pegaria uma linha e começaria a enrolar ela na órbita dessa esfera, desse objeto redondo, tá bom? Então basicamente é isso. Claro que nós temos outros modelos e outras variações, mas essas outras variações elas vão pegar ali mais ou menos a mesma técnica, tá bom? Então vamos lá, voltando no 3ds Max, vamos abrir aqui o programa. A primeira coisa que eu falei com vocês é que nós temos um objeto esférico. Então vou construir aqui uma esfera simples. Vamos criar aqui uma esfera, marcamos a opção Base to Pivot, para deixar a esfera acima do nosso grid. E o próximo objeto que eu falei com vocês durante a nossa análise são as linhas. As linhas aqui no 3ds Max são feitas através dos shapes. Então nós vamos vir aqui no painel Create, Shape, Line e acessamos aqui as linhas do 3ds Max. Criando aqui as linhas nós podemos fazer aquele mesmo efeito da linha em volta daquela esfera, daquela bola. Eu quero deixar claro para vocês que esse tipo de linha chamado Shape nós temos vários vídeos ensinando como criar, como editar, como excluir, como utilizar os shapes de modo geral. E temos também vídeo-aulas de introdução ao programa Autodesk 3ds Max. Se você tem dificuldade, se você acha que eu estou falando rápido, que está difícil, provavelmente é porque você é iniciante. Então dê uma olhada nos nossos vídeos de introdução ao programa Autodesk 3ds Max. Muito bem, feitas essas considerações eu já tenho aqui as duas formas que eu preciso. Agora eu tenho que juntar essas duas formas. Vamos lembrar daquele raciocínio que eu falei com vocês, de quando eu pego uma esfera, pego uma linha e começo a orbitar essa esfera com uma linha. Eu começo a meio que enrolar uma linha na esfera. Aqui no 3D o que eu vou fazer na verdade é simular essa linha girando em volta da esfera para fazer com que o espectador, a pessoa que vai ver a nossa imagem 3D, fique convencido de que essa linha de fato é uma linha contínua e ela percorre todo o entorno da esfera ali sem perder a emenda. Então basicamente o que eu vou fazer é convencer a pessoa que vai ver a minha imagem 3D, eu vou enganar essa pessoa no bom sentido da palavra, de forma que ela acredite que esse modelo é uma linha sem emendas, uma linha contínua que vai girar ali em volta da esfera. Bom, para a gente poder fazer essa simulação eu vou usar a seguinte tática. Vamos criar aqui um círculo do tipo shape, temos aqui o nosso círculo. Vamos ativar nesse círculo através do menu render, enable em render e enable em viewport. E agora aumentando o valor thickness nós temos a grossura ou a espessura desse objeto 3D. Botão F4 vai mostrar o wireframe, se eu quiser deixar esse objeto mais detalhado eu posso usar a interpolação, no caso aqui eu vou dobrar, vou colocar como 12 a interpolação e vejam que eu tenho aqui esse primeiro objeto já formado. Agora eu tenho que fazer com que esse objeto seja simulado representando a linha em volta da esfera. Então vamos reduzir o thickness para que ele se pareça com uma linha, vamos reduzir o radius dele também para deixar um pouquinho menor, inclusive eu já vou alinhar os dois objetos com o botão Align, vamos alinhar aqui XYZ centro com centro. Clicamos em OK e os dois objetos estão perfeitamente alinhados. Agora sim eu posso voltar e reduzir aqui o radius da nossa linha, vamos descer aqui o nosso painel, o radius um pouquinho menor, vou aumentar aqui a nossa vista também para ficar mais fácil de visualizar, eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor, vamos aumentar também o radius, ok? Agora nós vamos perceber que lá na nossa referência a nossa linha não é totalmente reta, nós temos ali um movimento orgânico de leves ondulações nessa linha. Então o que eu vou fazer aqui é aplicar um modificador chamado noise, vamos vir aqui no painel Modify, Modify List e vamos lá na letra N e vamos aplicar o noise. O noise eu vou reduzir o scale aqui, vamos colocar em 10 e eu vou alterar esse noise no eixo Z. No eixo Z aqui como vocês podem ver a linha vai sofrer essa deformação, vou deixar um pouquinho menor aqui também, vou alterar no eixo X também, vamos fazer aqui no eixo X e Y para ver se vai deformar, não vai deformar muita coisa, mas isso aqui é só para dar um ar mais orgânico na nossa linha, tá? Bom, feito isso, eu vou copiar essa linha pressionando o botão Shift e rotacionando com o botão Select and Rotate. Então vamos rotacionar aqui mais ou menos 90 graus, vou deixar aqui mais ou menos, e vou mudar aqui o nosso noise, vou fazer um noise diferente. Então aqui eu posso vir aqui na opção de Seed, colocamos um Seed diferente, uma distribuição diferente aqui do nosso noise. Aqui também, observem que o noise ele está passando um pouquinho dentro dessa linha, vou rotacionar ele só para deixar um pouquinho mais fora da linha. Aqui está bom. Agora eu vou criar mais uma cópia desse objeto, então pressionamos o botão Shift e criei aqui mais uma cópia desse objeto. Com essa nova cópia, mesmo procedimento. Vamos vir aqui no noise, vamos mudar o Seed para mudar a forma dele, vamos lá no círculo também, e vamos reduzir o Radius para deixar o raio um pouquinho menor, para passar aqui uma linha dentro da outra, vamos dizer assim. Aqui nesse outro círculo eu vou aumentar o Radius dele, vamos deixar um pouquinho maior, e agora eu tenho aqui as três direções com essas linhas. Depois de feito isso, eu vou selecionar as três linhas, como vocês podem ver aí, somente as linhas, e vamos utilizar uma ferramenta chamada Array. A ferramenta Array nada mais é do que a distribuição dessa linha. Então, só para mostrar para vocês entenderem melhor, eu vou criar aqui um outro círculo, nessa lateral aqui. Vamos isolar esse círculo também, para ficar mais fácil de visualizar. E agora eu vou lá na minha ferramenta Array. Vamos aqui em Tools, Array. Nesse Array eu tenho um total de dez cópias, que vão ser geradas, essas cópias estão como instâncias, ou todas elas vão sofrer as mesmas alterações de parâmetro, e aqui eu tenho as modificações de posição, rotação e escalonamento. Então, vou começar aqui com a rotação, observe que rotacionando não acontece nada, vou ativar o botão Preview, e agora sim, rotacionamos aqui de 5 em 5 graus, e observe que ele vai fechar o nosso modelo através de um globo. Agora eu vou rotacionar no eixo Y, e o nosso objeto vai sofrer uma deformação, ele vai se parecer agora mais ou menos com uma pulseira, alguma coisa do tipo. Depois eu vou rotacionar no eixo X, e observe que o objeto toma outra forma. Então, conforme eu vou aumentando os valores, aqui eu vou tendo deformações diferentes, em relação ao eixo pivô, que é esse eixo central aqui que nós temos, bem no meio do nosso modelo. Então ele vai respeitar o eixo central dos nossos objetos. Vamos clicar aqui em OK, só para poder confirmar. Vamos voltar no nosso objeto anterior, selecionamos as linhas agora, todas as três, e vamos aplicar o Array nessas linhas. Então vamos vir aqui no painel Edit, vamos, aliás, no painel Menu Tools, Array, e aqui vamos ativar o Preview. Depois do Preview ele vai copiar o Array anterior, vamos aumentar o número de cópias, eu vou começar com 20 cópias, já que nós temos ali bastante objetos, e eu vou começar a aumentar os valores agora. Observe que aumentando os valores, nós vamos meio que concatenando essas linhas, vai embolando aqui, fazendo um formato paramétrico bem mais complexo. Então aqui eu vou, aos pouquinhos, vou distribuir essas linhas bastante aqui no modelo, vamos rotacionar agora no eixo X. Uma coisa que eu costumo fazer, quando eu pego esse modelo do início, é zerar os valores, e começar do zero. Então vamos aumentar aqui no eixo Z primeiro, para fechar aqui o grau completo, mais ou menos aqui no total de 5 graus, ou 4,5. Depois eu vou lá no eixo Y, mesmo procedimento, vou fechar mais ou menos aqui o grau completo. Então aqui para fechar o grau, eu preciso de mais ou menos 17, isso aí vai variar de acordo com cada modelo, e depois no eixo X. Observe que o eixo X já vai, meio que embolando ali tudo, e vai criar esse objeto bem complexo aqui para a gente. Vamos só terminar aqui de distribuir, eu vou voltar aqui nos valores anteriores, e vou mudar também, para poder ter aqui um resultado um pouquinho melhor. Até aqui está bom, vamos aumentar esse outro valor de X e Y, colocar 25 no Y e 25 no Z, mais ou menos aqui, e no X vamos mudar esses valores. Observem agora, que eu tenho aqui mais ou menos o formato do nosso objeto, vamos ver aqui mais uma vez, eu tenho mais ou menos esse formato. Agora o que eu posso fazer, é trabalhar o escalonamento, para que alguns fiquem maiores, e outros fiquem menores. Então vamos vir aqui no Scale, vamos colocar 100,25, vou testar esse valor aqui, para ver se vai funcionar direitinho. Então observem que agora, nós temos um leve aumento da espessura, dessa bola de linha, mais ou menos nós podemos chamar assim. Então com esse leve aumento, eu vou aumentar a quantidade também, vamos colocar 40, e vejam que eu tenho quase que o fechamento aqui, dessas linhas, por completo. Vamos rotacionar aqui mais um pouquinho, vamos aumentar o grau aqui, para poder fechar esse buraco. Então eu vou procurando aqui, qual o valor que vai atuar diretamente nesse buraco, e vejam que agora eu quase consegui fechar aqui, esse buraco. Vamos voltar aqui no Y agora, vejam que eu vou embolando aqui, bastante a linha. aqui está bom, mais ou menos aqui está ok. Vou clicar aqui em ok, para confirmar. Agora eu vou pegar algumas dessas linhas aleatórias, vou selecionar aqui, pressionando o botão control, e vou rotacionar, para poder fechar esses buracos. Então o trabalho aqui agora, se torna um pouquinho mais manual. Mas a intenção aqui, é justamente fechar, essas cavidades aqui, para que o modelo fique mais interessante. Então veja que eu vou passando aqui, algumas linhas na horizontal, vou selecionando principalmente, essas linhas da borda, e vou meio que distribuindo, essas linhas aqui no modelo, para que elas fiquem na órbita, desse modelo. Aqui já está praticamente pronto, só fazer aqui algumas, pequenas alterações, se vocês quiserem criar novas linhas também, podem criar novas linhas. Depois de feito isso, observem que nós já temos um modelo aqui, bem interessante. Vou excluir esse modelo interno aqui, só fazendo aqui uma observação rápida, se eu quisesse deixar esse modelo mais leve, eu aplicaria uma textura de fundo, que tivesse algo relacionado, a essas linhas. Então é só aplicar a textura, que é a nossa esfera, eu já separei uma textura de exemplo, aqui para vocês também, que eu criei lá no Photoshop, que é uma textura na verdade, de algumas linhas, passando aqui, uma dentro da outra. E eu vou pegar essa textura, vou aplicar lá no nosso modelo, posso aplicar direto aqui na esfera, e essa textura aqui, ela pode servir como fundo, é claro que, se a linha é verde, eu vou colocar o fundo verde, se a linha é azul, eu vou colocar o fundo azul, e assim por diante. Então para fazer isso aqui, no próprio Photoshop, seria bem simples, eu posso simplesmente aqui, unir as imagens, e vou aplicar uma saturação aqui na imagem, através do Rue Saturation, vou mudar a cor, posso pegar aqui uma cor azul, posso pegar uma cor vermelho, verde, qualquer cor aqui, que for mais interessante, lá para o nosso modelo, tá? No caso aqui, eu deixei como vermelho, posso salvar novamente, lá na pasta da textura, e substituir aquela textura anterior. Vamos voltar lá para o 3ds Max agora, então voltamos aqui para o 3D, vamos tirar essa esfera aqui de dentro, eu vou pegar essas mesmas, essas mesmas linhas que eu tenho aqui, e vou reduzir o escalonamento, para poder preencher a parte interna, já que eu estou fazendo o modelo High Poly, então pressionei o botão Shift, vou reduzir apenas o escalonamento aqui, e vou rotacionar um pouquinho, para não ficar exatamente no mesmo eixo. Isso aqui já dá para a gente perceber, que nós temos aqui vários objetos, que vai formar essa bola, essa bola de lã. Agora para finalizar, nós vamos criar somente aquela linha, que nós vimos lá na nossa referência, essa linha que passa aqui na lateral, e desce aqui no piso, tá? Para a gente poder criar essa linha, nós vamos utilizar a mesma linha, então vamos vir aqui no painel Create, Line, vou criar uma linha aqui aleatória, vamos fazer uma linha aqui próximo ao piso, mais ou menos aqui eu acho que está legal, agora eu vou pegar os pontos dessa linha, e vou subir, então vamos pegar aqui por exemplo, esses dois pontos, os pontos de Vertex, vamos deixar mais ou menos nessa altura, vou adicionar mais um segmento aqui, através do Refine, botar Refine, ele vai adicionar mais um ponto aqui, entre essas linhas, inclusive eu vou desativar aqui o Enable Render, e o Viewport, para a gente poder visualizar, adicionei um ponto, vou puxar esse ponto para fora, agora sim, e vou ligar essa linha em qualquer parte aqui, que eu achar que fique mais interessante, eu vou pegar por exemplo, essa primeira linha aqui, vamos converter ela como Edit Table Spline, vou selecionar uma parte dela, posso selecionar aqui um dos pontinhos dela, esse ponto aqui por exemplo, já está interessante, vamos clicar aqui em Break, para poder quebrar, e agora eu vou selecionar um desses pontos, e vejam aí que o ponto, ele já aparece aqui nessa lateral, vou puxar um pouquinho mais para fora, para ficar essa linha aqui, meio que saindo aqui na lateral, aqui está bom, agora eu pego essa outra linha, que eu acabei de criar, e vou levar até aquele ponto mais ou menos, então vamos deixar aqui na lateral, vamos posicionar aqui do lado, do nosso novelo, pegamos essas duas linhas aqui, e vamos atachá-las, eu vou pegar aqui o menu de Geometry, vamos atachar as duas linhas, e agora vamos ligar essas duas linhas, então para isso, eu vou aplicar primeiramente um Fuse, para poder fundir aqui esses dois pontos, ou simplesmente juntá-los, no meio do caminho aqui, através do Fuse, então apliquei o Fuse, depois o Veld, para poder soldar, agora eu posiciono ela aqui, um pouco mais próximo, e vamos ativar mais uma vez, através do Enable, em Render e Viewport, e temos aqui a linha agora, o nosso novelo de LAN, vou isolar aqui para vocês visualizarem o modelo, como que está ficando, botão F4, e aqui é claro, eu posso sempre voltar alterando alguma coisa, então eu posso pegar essa linha aqui, por exemplo, eu acho que ela ficou muito alta, posso reduzir aqui a altura dela, fazer algumas alterações, para que ela fique mais fluida, no nosso modelo, então aqui por exemplo, o que eu vou fazer, é só descer essa linha aqui, para mais próximo do modelo, aqui também eu vou deixar bem próximo, posso puxar aqui, uma dessas linhas do modelo, para dar uma impressão, de que o nosso modelo, ele está junto ali, está meio que amarrando a linha, então eu vou pegar aqui, um pontinho de Vertex desse modelo, vou tentar descobrir, onde tem pontos, se eu não descobrir um ponto, eu posso refinar o modelo, mais uma vez, botão Refine, eu vou refinar esse ponto aqui, mais ou menos, e agora sim, eu seleciono a linha, puxo ela para fora, e meio que faço aqui, uma amarração, para dar aquela impressão, de que as linhas, estão amarradas, uma a outra, então eu tenho aqui, um efeito, de amarração da linha, excelente, a partir de agora, é só criar um cenário, qualquer e renderizar, eu vou criar aqui, para isso, um Plane, vamos deixar o Plane aqui, alinhado, com o nosso novelo, eu vou deixar o novelo, aqui um pouco mais acima, aqui está bom, selecionamos a linha do novelo, e vamos puxar os pontos de Vertex, para baixo, para que eles fiquem alinhados, ao solo, ou ao piso, aqui nesse Plane, eu vou fazer um fundo nele, para ficar mais interessante também, então eu vou tirar aqui, vou converter esse Plane, com o MediTable Poly, seleciono as linhas, e pressiono o botão Shift, chanfro essas linhas, essas linhas chanfradas, vai criar aquele efeito, de fundo infinito, e agora vamos criar os materiais, no meu caso, eu utilizo o renderizador V-Ray, mas você pode utilizar, qualquer renderizador, que vai dar o mesmo resultado, vamos vir aqui no V-Ray, vou pegar um V-Ray MTL, vou aplicar o V-Ray MTL, ao fundo aqui, ou nosso Background, que seria ali, o nosso ambiente, certo, apliquei ao fundo, agora eu vou aplicar, um outro material, ou simplesmente, copiamos o material, e eu vou aplicar a seleção, no caso, o nosso novelo de lã, na seleção, eu vou trocar o material, aqui para um vermelho, vamos colocar um vermelho, aqui um pouquinho mais escuro, aqui está bom, vamos criar uma iluminação, qualquer, vou fazer aqui, somente uma luz mesmo, do V-Ray, só para poder, simular o nosso modelo, aqui nesse ambiente, faço aqui uma iluminação, posiciono, essa iluminação no alto, aproximamos do nosso modelo, mais ou menos aqui está, bem legal, inclusive eu vou girar ele, para ficar apontando aqui, para o lado da nossa câmera, e agora faço aqui, uma renderização, para ver como que vai ficar, o resultado do nosso novelo, vejam aí, que eu tenho, um efeito de convencimento, onde eu criei, vários aros, fiz com que esses aros, ficassem deformados, com o nosso modificador, nós, depois, eu criei várias cópias, desses aros, ali em órbita, daquela esfera, para poder simular, o nosso novelo, é claro, que a partir de agora, eu posso aplicar, o efeito de lã, por exemplo, através do hair and fur, eu posso aplicar, efeitos de bump, para poder deixar, o fio, mais rugoso, mas tudo isso, eu agora, eu vou deixar com vocês, para que vocês usem, a criatividade, e criem os seus materiais, mais interessantes, para esse modelo, no mais, espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, eu deixo aquele, grande abraço a todos, e bons estudos! A CIDADE NO BRASIL